Chegamos, chegamos! O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai! O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai! Aô! Pração! Bom dia, minha princesa, tudo bem? A senhora, como sempre, alegria total! Agora, eu vou dizer uma coisa, eu super amei esse chapéu que você tá usando nesse... E esse look, essa roupinha, a sandalinha, tudo combinando! É! Por que tão linda? Porque eu nasci linda assim, né? Não é... Não é lindeza de... É falsa, é de verdade! Uma lindeza natural! É, natural! Muito bom! Olha, nós viemos aqui hoje, entregar presentes pra senhora, não para de chegar presente no meu endereço! Vai, chique! A senhora quer que pare ou quer que não pare? Eu não quero... Eu quero que não pare de chegar presente! A senhora quer que não pare? Não pare! Então vai ter que fazer uma dancinha! Pois é! Dancinha pra não parar de chegar presente! Vai! Tuts, 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 tuts... olha, muito bom, agora não vai parar mais de chegar presente, viu, depois dessa sua apresentação impecável o pessoal vai começar mandando presente cheio de carinho pela senhora eu agradeço e um beijo e abraço pra essa galerona toda que assiste nós aí só felicidade como é que a senhora tá minha princesa tá tudo bem mesmo? tá tudo bem de verdade, a senhora tem certeza então pronto um beijo especial pra todo mundo que tá acompanhando esse vídeo, um beijo especial pra todo mundo que tá acompanhando esse vídeo pra todo mundo que gosta da Rainha Elizabeth pra todo mundo que gosta da Rainha Elizabeth e a Rainha Elizabeth que gosta de todo mundo aê, muito bom que felicidade aqui nós temos também o Cupido trabalhando na pintura aqui da frente da moradia 24 horas trabalhando 24 horas trabalhando Cupido é o menino trabalhador é o irmão dele Cupido e o Juan a dupla que deu certo bom dia especial pro senhor como é que vai? as novidades, tá tudo bem? tá tudo ótimo graças a Deus a correria tá boa hoje é sabadão, né? então eu desejo um feliz sábado um bom final de semana pra galera que vai assistir esse vídeo aí e quem tá assistindo também e dizer que a pintura aqui a gente tá finalizando, né filho? pronto estamos trabalhando aqui na parte externa, né? se eu mostrar aqui pro pessoal isso aqui é a frente que ele começou agora vamos pintar a lateral e o fundo tá ficando lindo, rainha tá ficando lindo maravilhoso a senhora tem certeza? tenho certeza absoluto absoluto deixou a senhora feliz? deixou eu muito feliz pois pronto se você tá feliz o povo também tá se o povo tá feliz tá todo mundo feliz tá todo mundo feliz é isso e como é que tá a agenda de show pro final do ano? a agenda de show tá lotada meu, a gente não tá naquele jeito é mesmo, cara? tá bom, graças a Deus esse final de ano tá sendo vai ser muito bom vai cantar em vários lugares cantar em vários lugares e com fraternização aniversário todo canto a gente vai tá então leva com você todo o carinho do povão deixa com nós que tá torcendo né, pela sua é isso pelo seu sucesso pela sua felicidade talento você já tem demais e agradeço essa galera que tem abraçado aí o nosso projeto aí a galera tem dado uma força bastante a gente já tá pegando um conhecimento aqui na cidade graças a Deus a vocês também a galera que divulga compartilha sempre ali a gente tá postando um vídeo a galera vai lá e agradeço demais, cara só gratidão, viu? muito bom obrigado, gente obrigado e aqui já tá tá me dando uma dor no coração, cara que já tá finalizando já tá finalizando a rainha aí a rainha quando a gente tá aqui é 24 horas brincando é alegre então a gente tá saindo daqui já vai ficando vem cá, vem cá fica pertinho dele fica pertinho dele é o coração já vai dando uma tristeza que a gente tá sabendo que tá finalizando o trabalho tá terminando ele tá indo embora e eu ficando triste mas antes de ir embora ele vai cantar uma música pra senhora nesse momento que eu gosto que eu gosto de ouvir o Cupido cantar não só eu mas o povão uma música em oferecimento a essa princesa só que nós vamos fazer o diferente entra lá na casa entra lá o Cupido vai se apresentar parece aquela apresentação da Globo como é o nome? de final do ano hoje é um novo dia é essa? da apresentação de final de ano? é não é um show de final de ano pronto você vai cantar aqui eu vou descer com ela tá bom? tá bom pessoal que tá em casa acompanhando obrigado vamos lá vamos subindo quando tu começar a música a gente vai descer tá bom tá bom? tá bom bora todo mundo assim que tá em casa aí nas palmas bora cantando mais ou menos assim não aprendi dizer adeus não sei se vou me acostumar olhando assim nos olhos seus sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar não tenho nada pra dizer só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor apesar de tanto amor vai ser melhor assim o pessoal de casa não aprendi dizer adeus mas tenho que aceitar que amores bem vão são águas e verão se tens que me deixar que seja então feliz não aprendi dizer adeus mas deixo você ir com lágrimas no olhar se adeus me machuca o inverno vai passar e apaga a cicatriz ae ae o senhor gostou o menino canta vem cá e é seu vizinho é nosso muito prazer como é o nome do senhor manuel serena manuel serena gato amarrado e se toco mesmo corre meu deus do céu ae vocês são vizinhos há quanto tempo poucos dias é mesmo sério ele mudou pra cá há pouco tempo 83 anos 83 anos 83 anos se a 100 km de santo me der permissão vou interar no dia 12 de janeiro de janeiro é 84 84 anos felicidade e o senhor carregando essas pedras pra onde? vir pra aqui pra me fazer aqui um baldem aqui de um murozinho ae eu compro mais essa aqui pra ser meu vizinho ah muito bom deixa eu levar pro senhor esse esse grande esforço eu não sabia não que o senhor era vizinho dela não foi o senhor agora é de pouco dia mas eu gosto muito pronto meu filho vá com Deus muito prazer fale seu nome a sua apresentação pro povo de novo como é seu nome Manoel Sereno quer ver o resto? quero Manoel Sereno a gata amarrada e o cipoca comendo aaa agora você quer ouvir uma música assim que eu tirei eu tô cansado daqui da moradia nova hum eu vou agarrar aqui era seu José Maria e agora chegou minha vez eu comprei a minha casa no jardim do cheiro verde era seu José Maria e agora chegou minha vez eu comprei a minha casa no jardim do cheiro verde procura a mulher linda elas querem se exibir só precisa do dinheiro não interessa de dormir procura a mulher linda elas querem se exibir só precisa do dinheiro não interessa de dormir pelo jeito que elas querem já pra mim não vai dar pé que eu preciso acordar no respiro de uma mulher rapaz hoje o negócio tá bom hein muito bom obrigado tá bom senhor muito obrigado obrigado desculpa não o que que é isso nós estamos juntos pessoal hoje tem muito presente vambora olha o tanto de presente hoje tem presente até pro cupido ô rapaz vou ter que ajudar não se preocupa não que a gente vai conseguir subir aí bora lá cupido segura para um pouquinho as atividades aí pra receber os presentes do pessoal pronto vamos subir daqui mais alguns dias chega o natal o natal chegando falta quantos dias do natal aí dez nove ah enrei mas eu já tô sendo presenteado por isso que eu nem sei que dia é olha vamos começar nesse momento a abertura desses presentes aqui isso aqui a senhora sabe o que que é né o que que é parabéns parabéns palmas é muito interessante eu gosto demais e as pessoas sabem como que eu gosto porque eu não eu amo ele e plástico é né vamos fazer até uma brincadeira agora eu quero mandar um beijo todo especial sabe pra quem pra rose do rio de janeiro como é o nome dela rose do rio de janeiro beijo beijo ou não 150 beijos feliz natal feliz natal o fosk ano novo o fosk ano novo gente eu acho tão legal né esses dias agora eu ajudei o senhorzinho na rua aí falou assim feliz natal meu filho um fosk ano novo eu falei ô meu deus eu falei fosk ano novo o pessoal fala fosk o pessoal fala próximo mas eu tenho que dizer que não é culpa do zelizão que ele já me chamou pra botar dente é eu que não quero é ela que não quer pronto quer ser assim mesmo né quer ser assim mesmo então pronto um beijo pra rose de onde ela é pra rose qual cidade dela rio rio de janeiro isso rio de janeiro rio de janeiro o Pedro ajuda ela a abrir aqui faz antes as salvas de palmas especiais né pronto abre 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 e são lindas viu aquelas cadeiras assim cheguei amarela cor que combina com a casa comigo também são duas rainha são duas cadê o Juan tá por aí o Juan vem cá Juan pra mim te apresentar mais uma vez com esse fovão maravilhoso menina eu nunca vi uma cadeira tão bonita dessa na minha vida eu nunca vi uma cadeira tão linda dessa na minha vida a senhora tá demais um verdadeiro espetáculo vem cá Juan chega aqui esse aqui é o Juan irmão do Cupido né tem quantos anos 15 15 anos o Juan tá ajudando o Cupido na pintura aí né trabalhador trabalhador rainha gente boa gente da gente o que que o Juan tem a falar sobre ele pro pessoal que acompanha faz que série mora com quem moro com a minha mãe a minha irmã do ano tô fazendo eu já passei pro nono ano então ele vai fazer a oitava série do ensino fundamental é isso é isso que é o nono ano muito bom e o que que você deseja pra esse final de ano meu filho o que que você pede a Deus assim pra sua família bastante saúde esse ano aqui graças a Deus quase ninguém da nossa família adoecia teve passando o ano todo mundo bem saúde tudo aí eu desejo no ano que vem que seja do mesmo jeito saúde né saúde é a coisa mais importante qual o número de calçado teu número de sapato ou tênis 42 42 42 ó pé menino o pé do cupido é 33 35 o tamanho do meu eu perguntei aí eu perguntei porque o pessoal do canal gosta de mandar os presentinhos viu Juan 42 mesmo né então tá certo beleza na verdade eu te chamei aqui pra você participar do desafio das cadeiras eu vou cantar a música tá bom quando a música parar tem que fazer o que rainha cair no chão cair no chão não sentar na cadeira é isso tá certo vou cantar uma música não vale empurrar tá bom eu tô torcendo pra rainha é melhor torcer pra ela do que pra dois é dois meninos é dois contra um quem ganhar quem ganhar vai ganhar quem perder vai ganhar e quem perder vai perder mas não vai ganhar tá bom tá tudo certo sem graça chegou nisso deixa eu escolher uma música bem animada aqui neste momento atenção tem que dançar fazendo a coreografia viu tem que rodar fazendo a coreografia não é pra você ficar andando assim ai não sei o que não sei o que não pode cantar é a coreografia a música aqui é selecionada é uma música selecionada que todo mundo conhece eu quero ver a dancinha do Juan do Romo e da Raquel da Vé um, dois, três borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha poti poti perna de pau o Juan perdeu está eliminado no nosso programa foi um prazer imenso tá a sua participação aqui agora ele volta pra cidade dele a caravana veio ver ele no programa infelizmente não leva o prêmio pra casa uma salva de palmas pro Juan pronto Maia agora vamos ter que tirar uma cadeira viu vamos ter que tirar uma cadeira só tem vocês dois valendo duas tabernetes e 150 mil reais em barras de ouro cupido não vai tirar a cadeira da rainha não agora você tá quem tá torcendo pra rainha levanta a mão como é que tá torcendo pra ela se for adversário dela vamos lá eu acho que a rainha vai ganhar quem vai ganhar Juan a rainha a rainha vai ganhar ela vai ganhar com toda a certeza viu eu tô sendo né imparcial não tô mas eu tenho certeza que ela vai ganhar né atenção Brasil um dois três música selecionada agora pra você que tá acompanhando neste momento o sapo não lava o pé não lava porque não quer ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer mas que o sapo não lava o pé não lava porque não quer ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer mas que o sapo ganhou A senhora já tá arradiando o senhor na cadeira E a música não acabava, né? A senhora ganhou Parabéns Deixa eu colocar as cadeiras pra cá A senhora senta aqui O cupido também senta aí na cadeira Isso, houve um presente de boa hoje? Tá bom? Primeiramente agradecer o pessoal por todo o carinho A gente brinca, a gente faz graça, faz piada Mas o respeito é mantido principalmente pelo povo que tá nos acompanhando E foi um ano maravilhoso Um ano de agradecer ao Papai do Céu pelas oportunidades Um ano de agradecer a Deus pela saúde Eu agradeço muito pela saúde, pela vida Graças a Deus esse ano eu passei com saúde, graças a Deus E é o que eu desejo pra todos que assistem nós E passei o exílio, pra família completa Pra você, um anarquista, se fala Completo mesmo Só felicidade Só felicidade E agradecer também ao Papai do Céu Por termos conectado com pessoas tão especiais A gente tem a oportunidade de ficar sabendo que alguém de qualquer lugar do mundo gosta da gente E mesmo a gente nunca ter visto essas pessoas A gente sente o carinho como é verdadeiro É ou não é, Cupido? É isso mesmo Eu também quero agradecer, né cara Foi um ano maravilhoso pra gente Pra quem conheceu a família do Cupido lá no começo Viu que esse ano de 2023 foi um ano de realidade Foi benção Foi benção demais, cara Então é só agradecer mesmo E ano que vem A gente tá lutando por novos Novos Ai meu Pai do Céu Como é que eu ia falar? O que? Para, para, para A primeira vez eu não ia me emocionar Oh meu Deus Olha o Zorinho Eu sei que não choro Eu não choro Oh Senhor Oh Jesus Ele me lembra assim de tudo Dos pais, da mãe Da família reunida, sabe? Ai não deu jeito Não teve jeito Tá tudo bem Tô emocionado também A senhora é muito especial Tá bom? Passou Ela é dura Né? Ela é dura A rainha aqui a gente olha A rainha é rindo 24 horas A gente vai me dar um lixo O negócio tem que tá Ele tá complicado Mas é assim mesmo O ano que passa Quando chega o final de ano A gente É Aí vem essa recordação A gente A gente Tinha pai Tinha mãe Irmãos também Que morreram Mas não foi Por isso que eu disse Que esse ano De 2023 22, né? 23 23 Isso Foi muito bom Porque assim Graças a Deus Não morreu ninguém Mas de 2022 Eu tenho perdas Bastante Só isso mesmo Pronto Pronto É bom se emocionar Não é? De vez em quando É importante Que a gente fale Coloque pra fora As emoções Tá certo? É Que eu sempre só guardo Pra mim Sempre só guardo Pra mim Eu vou chorar depois Sozinha Ô meu Deus Mas pro público Eu não queria chorar nunca Mas hoje não teve jeito Não teve jeito Eu quero mandar um beijo especial Pra Rose Do Rio de Janeiro De novo Você tá demais Uma salve de palmas Olha Esse pacote da senhora Pode abrir Pode ficar à vontade O pessoal que tá em casa Acompanhando Obrigado Por todo o carinho Nós estamos sempre juntos E pro cupido Ficar só olhando Nós temos esse presente Aqui pra você Tá? Aqui tá escrito Use sempre Use sempre O que será que tem aqui dentro? Que é pra gente usar sempre Uma camisa não é Porque a camisa tem que lavar, né? Use sempre Use sempre Use sempre Deve ser uma bota de ferro Uma bota de ferro Pra usar sempre Não, não Deve ser alguma coisa Com certeza é alguma coisa Boné Chapéu Chapéu pra usar sempre Até na igreja Não tem como Não tem como, hein? Calma, calma Calma Que a princesa linda Abriu pra mim Meu Deus Será que é o lençol, rainha? Não É um tapete Não Tá escrito aqui Edredom Olha aí Edredom Isso, edredom Nossa, mas eu gosto Eu gosto desse lençol demais Simbrulha, simbrulha É o edredom É um edredom É um edredom Ou não é um edredom Será que é a rainha? É não, menina É um tapete Gente, olha que tapete lindo Vamos combinar, né? Ela disse que é pra sua sala Quando terminar todo o trabalho aqui A gente vai com... Hoje ela tá emotiva demais, não tá? Tá tudo bem mesmo com a senhora? Tá tudo bem Só com saudade, né? É, só saudade Não, eu sou de felicidade Tudo junto, misturado Hoje ela tá emotiva Olha, bebê Isso aqui é um tapete, viu? A gente não vai colocar aqui Nós só vamos colocar quando tiver tudo prontinho Aí a gente vem e faz uma faxina, né? O cupido varre a casa Eu passo as colunas É, o cupido Né? É Agora, olha o cheiro De coisa nova, né? Mas é muito bom Pois é Se fosse um tempo atrás Com certeza eu iria achar Que isso aqui era um edredom Eu ia dormir embrulhado com isso aqui Mas agora a gente tá percebendo Que é um tapete E pensa num tapete lindo, viu? Isso aqui, quando a senhora não quiser dormir na cama Não dorme espiritualmente Ah, nossa, eu já tô pensando aqui Que tem horas que eu tô com a costa doendo E eu me deito aí Pra costa ficar boa Muito bom O beijo, Rose Beijo, Rose Da onde mesmo? Rio de Janeiro Rio de Janeiro E abraço Feliz Natal Agora vamos voltar Fique de pé, meu filho Pra receber esse presente aqui Esse presente também é de quem, Jesus? Sônia Um beijo pra Sônia Beijo, Sônia É o coração, assim Esse coração eu não quero ter Muito bom O beijo, Sônia Nós estamos juntos Sempre Ela colocou aqui Use sempre Agora, meus amigos O que será que esse menino recebe Na data de hoje? Isso aqui está Comida não é Não Comida a gente não Só usa uma vez O que será? Será o que que é, Rainha? Eu só sei que é pra celebrar Será? O Natal Será? O Ano Novo Será que é pra celebrar o Natal? O Ano Novo? É muito bom Eu posso dar uma pista? Sim Que eu vou dar Posso dar uma pista? Pra vocês dois, tá? A pista é a seguinte, ó Ah, sei que é capacete Será, Rainha, que é um capacete? É, que é o que é indicado pra gente usar sempre Mas tu usa? Eu uso Sempre? Sempre Pronto Tem umzinho lá no caso Oh, papai Abrindo esse presente Isso aí não é um presente não, meu filho Isso aí é uma proteção É um presente A Sônia Maravilhosa demais Sempre junto com a gente Um beijo especial pra ela Boas festas Um excelente final de ano Muitas bênçãos, pai de saúde São os votos do Mercadinho Bom Preço Salada, R$ 1,99 Farinha, R$ 1,99 Salsicha, R$ 1,99 Portadela, R$ 1,99 Manga, R$ 1,99 Açaí, R$ 1,99 Eeeeeee! Nossa, mora Isso é meu amigo Agora aí, meu filho Até de noite o povo vai te enxergar Aparecendo um vagalume Ah, pra mais você queira Lindo, né? Que é automático Aperta o botãozinho Olha aí, ó Tá vendo? Test drive, ó Ai, cara Mas é lindo demais, ó Por gentileza, meu filho Faça o teste, né, Rainha? É Faça o teste Sete Engraçado, né? Como é que ela adivinhou o número? Certinho Eu acho que ela viu também na cabeça Como é que ela manda o capacete? 85 a numeração E... Eeeeeee! Agora, meu padrão Muito bom Excelente, hein? Tem moto aí pra gente testar? Tem? Tem a moto do seu filho Bora, vamos fazer o teste Ele tá no Mato Grosso Ele tá onde, Mato Grosso? Mato Grosso Eu podia mandar você Já Sobe Manda ela funcionar aí Manda a pequena Sobe, Caim, vai subir Cuidado, hein? Queima, senhor Queima Não tá ligada a moto, não Segura aqui, ó E... O jeito certo de andar, assim Eita, mas são lindos, ó Eita, meu Deus Que felicidade É isso! Eu vou dizer alguma coisa Amor, tu não quer dizer nada Amor, tu não quer dizer nada Amor, tu não quer dizer nada Estamos sem chave Mas é isso, né? Um beijo especial pra Sônia Obrigado Papai do céu te abençoe muito Hoje e sempre Amei, amor A galera que não gosta de usar Sei quem salva a vida Por que tu olhou pra mim? Não Não, é verdade Olha, eu confesso Às vezes eu não uso Porque a gente tá na correria muito grande, né? Acabo esquecendo É um acessório Obrigatório E a partir de hoje Vendo a influência da Sônia Vou passar a usar com toda a sequência Obrigado, Sônia Eu gosto de usar também Eu recomendo um pouco Sempre também Usar Porque salvou a vida do meu irmão meu Ele tinha acabado de falar com o capacete na cabeça Ele foi andar e descaiu de modo Meu irmão bateu a cabeça na pedra Se não fosse o capacete Talvez ele não cairia mais aqui pra gente É super importante mesmo Capacete é a proteção É isso! Use capacete! Sempre! Esse presente também é da nossa querida Rose Um beijo especial pra ela Do Rio de Janeiro Uma salva de palmas Tudo de bom na vida dela E na vida de todas as pessoas que nos acompanham Todas as pessoas que nos acompanham Paz e felicidade A Sônia realmente tá feliz? Estou Então sorri Sorri Vai! Vamos lá! Pode fazer a viratura do presente da Rose Um beijo Beijo! Beijo! essa gente ama demais a gente como que a gente não pode amar uma gente dessa? é só amor, é só amor mesmo não acredito nisso não, não estou acreditando da paixão eita menina apaixonada é apaixonada que nem eu, é maravilhoso agora o que é isso? isso aqui eu acho que é a coberta da cama o que está escrito aí? cobre leite cobre leite é o que cobre a cama ainda não é o lençol mas se a senhora for igual eu a senhora arranca o cobre leite da cama e se cobre, porque eu sou desse jeito é, pois é, é cobre a cama nossa, a minha cama vai ficar muito chique agora toda paixão toda paixão o pessoal está, cadê meu filho? faz a propaganda aí meu filho, olha que coisa linda né? cobre leite o casal magnífico slim liso para uma noite de sono tranquila tranquila, solteiro como eu é só tranquilidade eee beijo para a Rose né? manda um abraço especial para a Rose abraço especial para a Rose, eu amei ainda ficou da paixão como não amar amei o presente e amo você um beijo, um abraço e felicidade, paz e sossego né? aproxima do cupido que ele vai se despedir do povo com a voz apaixonada deixa eu ver qual é a minha voz apaixonada aqui e com a voz apaixonada nos despedimos aqui mais uma vez desejando um feliz sábado para você que me assiste aí do outro lado e que também está apaixonado cupido love, o cupido do amor ahhh tchau tchau